Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a Mais Tipo de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixando as perguntas e respostas, que a gente tenta ajudar vocês e outros pescadores também podem tentar ajudar vocês. Quer entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo, se você quiser e puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente na geração de conteúdo aqui. Tá? Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o fim da Piracema, né? Hoje é 28 de fevereiro, tá? Esse ano aqui é 2023, em anos bissextos vai até dia 29 de fevereiro, mas amanhã, né? Dia 1º de março, é o dia que a Piracema termina. Pelo menos aqui no estado de São Paulo e na grande maioria dos estados do Brasil, tá? Se o seu estado ou sua cidade ou sua região não tem uma legislação específica que fala sobre uma Piracema diferente, de período diferente, e ele está começando, está acabando a Piracema hoje, né? Amanhã acaba a restrição do período de pesca, né? Que... e algumas condições de pesca que a Piracema impõe, tá? A gente está a minha cachorra bebendo água, a gente está um pouquinho de ventinho, vai ter talvez um barulhinho de vento, enfim. Faz parte aí do jogo, quem conhece o canal já sabe que eu gravo aqui numa área externa e isso acontece. E aí, pessoal, assim, grandes oportunidades de capturas estão aí. Então, pontos, a sua grande maioria, se tudo correu bem na sua região, descansados. Peixe, sem memória, de curto prazo, né? Então, assim, aquelas capturas que às vezes são reincidentes, né? Num ponto, ponto batido. Peixe, às vezes, assimilando e referenciando barulho de rato, por exemplo, com captura, né? Com algo traumático pra ele, estressante pra ele, né? Sistema da captura e solta, enfim. Estoques pesqueiros já renovados. Então, pra isso tudo serve a Piracema. Mas também é o período que o pessoal matador vai bater com força, vai fazer barbaridade e vai alimentar sua vaidade postando internet matança acima do limite, abaixo do tamanho ou acima do tamanho. Em alguns locais tem tamanho máximo de captura. E aí a gente pede, né? Pras autoridades, espera que as autoridades estejam de olho no que vai acontecer, né? Que não é porque acabou a Piracema que, ah, beleza, vamos parar de fiscalizar. Eu acho que a luta continua, né? Como o pessoal fala. É necessário que estejam os órgãos fiscalizadores presentes para que possam atuar, né? Na prevenção e autuar os excessos, né? Multar, fazer valer a lei. Infelizmente a gente não tem ainda uma categorização de pesca esportiva. Eu há muito tempo já luto com isso, já planto essa ideia, já falo aqui e a gente já até começou um pequeno movimento sobre a categorização, a necessidade de categorização e regulamentação da pesca esportiva, tá? Dentro do CEMIBIL já existe uma regulamentação, caracterização do que é pesca esportiva, mas eu acho que a gente precisa disso num reconhecimento em âmbito nacional, com uma lei mais forte, né? Ah, o CEMIBIL é nacional? É, só que a caracterização da pesca esportiva pelo CEMIBIL só é válida, só é reconhecida dentro das unidades de conservação federais regidas pelo CEMIBIL. Ela não é uma legislação, uma normativa, uma categorização em nível nacional. Não, a gente precisava de uma lei ou uma determinação do Ministério ou uma portaria, resolução, enfim, não sei qual que é o instrumento melhor de se fazer isso, né? Pra que se reconheça a pesca esportiva e a pesca esportiva seja regulamentada. Ó, a pesca esportiva é assim, assim, assado, pra gente poder, né? Vou adiantar, né? O entendimento sobre pesca esportiva, pacificado dentro dos órgãos ambientais, é da pesca em cota zero. E eu acho isso muito bom, por quê? Porque vai nos permitir, lá na frente, com a categorização, poder lutar por algumas flexibilizações. Por exemplo, primeiro e último mês da Piracema, eventualmente você ter uma permissividade de prática de pesca nos rios, né? Uma excepcionalização da situação de pesca em Piracema em cota zero. Porra, legal. Podemos pensar também em algumas outras excepcionalizações, né? Áreas de maior restrição, poder ter uma permissividade. Haja visto que consideramos baixíssimo impacto por ser em cota zero, né? Mas isso é uma parte de uma luta que ainda vai demorar um pouco, mas que a gente conta com a presença de cada um aí que é dos entusiastas da pesca esportiva. Então, assim, a partir de amanhã, na grande parte do Brasil, onde tinha restrições, né? Das pescas em rios e... e as áreas abrangidas pela Piracema, a pesca volta a ser permitida. Vamos ter boas capturas, boa produtividade, principalmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Isso se os matadores não fizerem a rapa, não fizerem os grandes impactos que normalmente acontecem, tá? Então, você que é pescador amador, que você que é pescador esportivo, ajude também nessa fiscalização na seguinte forma, faça as denúncias, tá? Dos excessos. Faça a denúncia dos excessos. Ah, mas o pessoal não vai lá fiscalizar, mas com base nas denúncias e tal, vão dar ferramentas para que eventualmente no próximo ano eles tenham capacidade ou planejem ações que vão dificultar essas matanças, dificultar essas barbáries que acontecem. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.